Hoje o programa não é da Ana Maria Braga, mas é de dar fome. A gente vai falar de que hoje, Pinto? Pinto, a gente vai falar de que hoje? Hoje a gente vai falar de Bolsa Família. Corta, corta, conta errado, você tá maluca. O que tem a ver Bolsa Família com passar fome, você tá maluca? Experimenta passar um mês dependendo dessa merda, pra ver se você não fica com fome. Por isso, Pinto e eu viemos aqui na rua pra perguntar pro povão o que eles acham do Bolsa Família. Roda a matéria! Como é que o senhor tá? Bem, graças a Deus, graças ao nosso bom Deus. Show! Você acha que o Bolsa Família é bom? Acho! É, e quanto que o pessoal do Bolsa Família tá ganhando? Ah, não sei. Mas como é que a senhora acha bom o negócio que a senhora não sabe nem a quantidade que a pessoa ganha? Você acha o Bolsa Família bom? Ah, mais ou menos, né, cara. Qual é o valor do Bolsa Família hoje? Pô, meu é 87. O seu? Você tá recebendo? Mas dá pra fazer alguma coisa mesmo? Dá pra comprar alguma coisa? Só alguma coisa mesmo, porque outras não dá não. Porque dá pra comprar uma calça, um chinelo? Mas é, isso aí é só isso, só o básico. Deve ser o quê? Uns 600 reais? 600 reais? Porra! Se fosse 600 reais ninguém trabalhava mais no Brasil, minha senhora. O que o senhor acha do Bolsa Família? Ó, legal, acho bom. Legal? E quanto que o pessoal tá tirando hoje do Bolsa Família? Não sei. Porra, o senhor acha legal e não sabe nem quanto o pessoal tá tirando? Eu não tô entendendo o que tá falando pra mim. Eu também já não tô nem entendendo o que o senhor tá falando pra mim. Então corta. É uma merda. Por quê? Porque é uma merda, que não vem nada, não dá pra nada. Você tá recebendo? Recebo, infelizmente. Você não pensa em parar de receber e só trabalhar, não? Eu tenho, aham, por isso que eu tô trabalhando. Sim, aí vai parar de receber agora? Vou. Pode cortar o dela aí agora, aí, ó. Pega, cadê? Me dá seu RG aqui, seu CPF, que a gente vai cortar aqui agora. O Bolsa Família é uma distribuição de miséria pra população, né? Tem que gerar emprego e renda. Não distribui miséria. Eu acho que a pessoa aproveita muito pra não trabalhar. Se aproveita, né? Tudo bem, senhor? Como é que o senhor tá? Como é que o senhor tá? Com chuva, com sol, tá ótimo. O senhor tá sóbrio? Eu tô bíbado. Tá bíbado? É. Dá pra perceber. Só um pouquinho, só um pouquinho. Legal, pronto. Muito, muito, show. Valeu. Agora eu vou fazer igual o cara lá, ó. Papa Capim, é muita melodia. Se você não entendeu, nem eu também. O Bolsa Família, eu sou a favor. Mas tem que fazer um recadastramento pra ver quem realmente precisa. Tem gente que recebe e não precisa. Ajuda. E quanto que o pessoal tá recebendo aí? Assim, porque eu tenho... Seis filhos devem estar recebendo uns 800 reais. Não, uma Deus levou, né? Então ficou cinco. Ficou cinco. Eu ainda vou encaixar de dois anos pro cadrasto. Entendeu que não tá encaixando. Padrasto. Não, pode ter padrasto não. Cadrasto, cadrasto. Isso, eu fiquei bloqueado há dois anos. O que que você acha do Bolsa Família? Bom, bom. Ajuda muitas pessoas. Ajuda muita gente? Ajuda. Você sabe quanto é que é o Bolsa Família? Não. Ele tá recebendo aí, ele tá recebendo quanto? 57 mesmo preço, todo mundo. 87? É. Gente, vocês estão recebendo... Eu achei que era 85, 87 por quê? Porque é o que o governo não tá dando. E aí, acho que nós só temos que voltar pra escola, tá em recesso. Aí eu vou aqui no conselho de tutelar, arrumar a vaga pra escrita. Aí dá quanto, mais ou menos? O meu salário dá 462 reais. Só de Bolsa Família? Isso. Porra, vou me cadastrar. Só um instantinho, já volto já. Hoje tá mais ou menos 85, 87 reais. Você acha que esse valor aí é bom, é ruim? Como é que é? É bom, né? É bom, mais ou menos. Qual é o seu nome mesmo? Daniele. Você vai participar aqui no programa, o quadro que a gente vai fazer, que a gente vai o quê? A gente vai dar o valor de 87 reais do Bolsa Família, a gente vai fazer a compra, a gente vai ver o que você comprou, pra ver se dá pra viver com isso mesmo ou não dá. Você quer participar, Daniele? Quero. Vamos pra cá. Não, vem pra cá, vem. Não, vem pra cá, vem pra cá. Vamos encostar onde, câmera? Onde que é melhor aí? Aqui mesmo? Vamos encostar aqui as compras aqui. Bom, então agora a gente acabou de voltar aqui da compra com a Daniele. Daniele, você comprou só o Essencial, né? Só o Essencial. Só o Essencial. Imagina se eu tivesse falado pra você comprar o que você quisesse, hein? É, isso daí, né? As crianças gostam, né? As crianças gostam, né? As crianças gostam. Tira aí. Ah, isso aqui é bom. Ano novo, vida nova. Isso aqui, isso aqui é o quê, Dani? Vamos ver aqui. Abonete, hidratante. Porra, tu compra da Dove, maluco. Eu tenho energia pra Malivine. Eu tenho energia? Tá certo, mais o quê? Hidratante. Hidratante, tá certo. Isso é muito importante. A pessoa precisa todo mês. Isso aqui é o Essencial, né? Uma pele dessa aqui não se cuida com sabonete de febo, não. Bom, a biscoito, bastante carboidrato. Dá pra ver, né? Pra onde que vai, né? Isso porque a gente falou que era só Essencial. Porra, peito de peru. Tu é metida pra cacete. Eu tenho energia à mortadela. Ah, tem alergia. Ah, é alergia, né? É a bendita alergia que não deixa a pessoa fazer nada. Ah, isso aqui, isso aqui é importante. Meu pai gosta de beber de vez em quando. Pelo visto, ele bebe bastante, né? Ah, mais biscoito. Vai botando valor no canto da tela aqui pra facilitar. Caputino. Todinho. É bom, né? A criança não toma Nescau, não. Tem que ser todinho. Ah, pelo menos ela comprou alguma coisa boa. Arroz. Esse dura o mês todo. Dura, dura. Dura o mês todo. Mais biscoito. Na próxima a gente paga academia pra ela. Olha, mas tá faltando coisa, não tá não? Então é isso. Pinha, tira a mão. Tira a mão. Isso aí é dela. Então, Dani. Vou te chamar de Dani, tá? Com um pouco mais de intimidade. Pode ser. Você acha que é o suficiente? Como é que é? É, dá pra mais ou menos. Dá pra sobreviver. Agora, ô Dani, fala sinceramente. É melhor esses 87 ou um bom emprego pra trabalhar? Melhor um bom emprego. Tchau, gente. Beijo! Tchau, tchau.